Oito de Agosto! Estamos indo para o paraíso do Norte. Vamos ao paraíso. Vamos hoje, aniversário infantil com o nosso parceiro Ricardo Bonini. Registrando nesse momento aqui, importante, na vida dessa família. E a Maria Fernanda hoje fazendo aniversário. Para eles, primeiro aninho da filha deles, a primeira filha. E é um momento único. Então estamos aqui registrando. É isso aí!